Deus está entregando bênçãos, vai crer que nessa noite É a promessa dele na sua vida e ele vai cumprir Quando tudo parecer que está perdido, com o coração ferido E as portas se fecharem pra você, saiba que Deus tem poder Deus tem poder Deus tem poder Deus tem poder Quando se levanta contra ti o inimigo, te colocando em perigo Achar que pra você não tem mais jeito, tem jeito, saiba que Deus tem poder Deus tem poder Deus tem poder Deus tem poder É preciso confiar e se entregar Nas mãos de quem é poderoso Que faz o milagre acontecer É preciso abrir Achar que o milagre não tem poder Deus tem poder Pra ver Deus age Vamos lá Deus tem poder Deus tem poder Deus tem poder Deus tem poder Atrás de volta a vida Deus tem poder Deus tem poder Da alegria o coração que não tem Deus tem poder Deus tem poder Do que aos seus próprios limites Milagre só Deus faz Nada só Deus faz Só Ele faz Só Ele faz Nada só Deus faz Nada só Deus faz É preciso confiar e se entregar Nas mãos de quem é poder Nas mãos de quem é poderoso Que faz Ele vai fazer Milagre acontecer É preciso abrir o coração Colocar a fé em ação Pra ver Deus agir Não tem poder Deus tem poder Deus tem poder Se entra Deus tem poder A alegria o coração que não tem Deus tem poder Deus tem poder Do que aos seus Milagre só Deus faz Ele vai fazer milagre a Deus 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 Em nome de Jesus, receba Receba agora Da parte de Deus O milagre Toda doença e curável dessa noite vai morar Toda dor da sua vida vai morar Em nome de Jesus, receba cura Em nome de Jesus, que tem poder Pra fazer a enfermidade desaparecer A unção de cura esta arma Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quando finalização de Deus O milagre a Deus Todo o sem brado O Ben O que é o seu? O que é o seu? Os próprios limites Milagre Só Ele Só Ele Milagre Só Deus faz Milagre Só Deus faz Milagre Só Deus Deus Ele vai fazer milagre Hoje aqui Ele vai fazer milagre Hoje aqui Mas na pena você crer Que Ele vai realizar Milagre hoje aqui Oh